Olá! Seja muito bem-vindo quem está assistindo. Eu recebi esse presente da minha irmã que mora em Portugal. Ela se chama Giovanna e ela mora há... Como é que foi que ela falou? Mas duas horas foi isso. Duas horas de distância da Espanha. Duas horas da Espanha. Muito perto, né? Uma viagem, um quilo santinho, chega na Espanha. E ela trouxe esse licor pra mim. O licor beirão, o licor de Portugal. Olha só, uma caixinha muito bonita. Parece caixa de bumbum. Vamos abrir... Eu tenho uma certa dificuldade pra abrir caixas. Estou com medo de rasgar. Eu costumo cometer muitos problemas quando eu vou abrir caixas. Eu costumo rasgá-las. Deixa eu pegar uma coisa aqui pra facilitar. Aí... Vamos com cuidado também, senão essa chave Philips vai furar a caixa. Olha aqui... Caixinha bonita, gente. Olha aqui, os licores. Vamos ver. Vou pegar um copo. Deixa eu guardar aqui. Gente, olha só. Um copinho muito bonito, uma garrafinha bonita, muito estilosa, muito bacana. O copinho tem um desenho em alto relevo do frasco, né? De corbeirão, o licor de Portugal. Vamos ver aqui. Carranca Redondo, Limitada, Quintal... Quintal não. Quinta do Meiral. A letra está muito minúscula. Não estou conseguindo enxergar direito. Vamos ver aqui. 3.200... 3.200... 32.0095. Deve ser o número de lá. Lousão, Portugal. Ingredientes. Água, álcool, açúcar destilado de plantas e sementes aromáticas e caramelo. Hum, legal. Vamos ver aqui, né? Vamos provar. Abrir a tampinha. Dá até dó de abrir a tampinha. Vamos abrir a tampinha aqui. Hum. Hum. O cheiro é bom. O cheiro é muito bom. O cheiro é um pouquinho... Como é que... O cheiro é doce. Um pouco alcoólico pelo cheiro. Óbvio. Tem álcool no negócio, né? Ela é uma mistura de... Como é que eu vou falar assim? Seria um aroma um pouco cítrico, um pouco doce. O cheiro é bom. Eu gosto de cheirar o que eu vou comer e o que eu vou beber também. Porque o cheiro diz muita coisa. Né? Sobre o alimento que vamos ingerir. Eu sou muito olfativo. Existe isso? Eu sou a pessoa que é muito olfativa. Não sei. Mas vamos lá. Não vou colocar muito. Aí. Aqui tem mil, gente. Eu coloquei. Não sei se dá pra ver aí. Vamos tampar assim. Eu tô até com dó, gente. Olha que garrafinha tão bonitinha. Eu colecionaria umas garrafinhas dessas. Vamos provar agora. Provar. Eu não sou de beber licor. Não bebo álcool. Eu não bebo bebidas alcoólicas. São raras as vezes que eu bebo. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos sentir. Vamos sentir o sabor. Vê o sabor. Ninguém vê sabor. A gente sente o sabor. Vamos lá. É bom. Gente. É bom. Muito bom mesmo. A gente sente um pouquinho queimando aqui nos lábios e descendo. Não é aquela queimação forte igual a cachaça, que é uma bebida brasileira aqui de Minas Gerais. Cachaça. Os principais produtores de cachaça, pelo menos, estão em Minas Gerais. É. Gostei, viu? Achei bom. Tá aí. Vai ficar como uma propaganda gratuita, né? Eu achei bom. Gostei. Não sei como são os outros licores, os outros sabores dessa marca Beirão. O licor de Portugal. Mas é isso aí. É. E quem estiver assistindo, você aí, que tá vendo, clica no sininho aqui e clica em se inscrever. É se inscrever primeiro. Eu falei clica no sininho primeiro. Clica aqui. Aqui não. Aqui. Aqui embaixo. Clica aqui embaixo no sinal, no sinal, no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal. E aperte o sininho para receber notificações. Vão ter vídeos muito legais aqui. Vídeos com arte, com música. Vídeos com tutoriais de marionetes, de desenho, de pintura, de produção de artes visuais, artes plásticas em geral, marionetes, teatro de bonecos. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado, Giovanna. Você vai ser a primeira a receber esse vídeo. E compartilhe. Adorei. 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 Mirve.